Vem, vem, vem lá Martini, volta pro teu carnaval É tua colombina, é tua serpentina, é teu Pierrot e o Arlequim, enfim Vem, vem, lá lá, vem cá, arranja com arcanjo Gabriel no céu Uma trombeta, lá lá, eu quero ouvir-te, lá lá, fazer de novo Com fetes coloridos de saudade, lá lá, vais encontrar jogado nos salões E toda esta saudade é tua, lá lá, transbordou dos nossos corações E em minha fantasia eu te vejo, lá lá, perto do cruzeiro que aponta o sul Brincando com a lua, eternamente tua, no teu carnaval azul Vem, vem, vem lá Martini, volta pro teu carnaval É tua colombina, é tua serpentina, é teu Pierrot e o Arlequim, enfim Vem, 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 vem lá, vem cá, arranja com arcanjo Gabriel no céu Uma trombeta, lá lá, fazer de novo, lá lá, lá lá, lá lá, lá lá Com fetes coloridos de saudade, lá lá, vai se encontrar jogados nos salões E toda esta saudade é tua, lá lá, transbordou dos nossos corações E em minha fantasia eu te vejo, lá lá, lá, perto do cruzeiro que aponta o sul Brincando com a lua, eternamente tua, no teu carnaval azul